Foi anunciada hoje a primeira consulta pública para que empresários e trabalhadores do sistema portuário conheçam as propostas de arrendamento de áreas dos portos de Santos e do Pará. Os investimentos devem chegar a 3 bilhões de reais. É mais uma medida da Lei dos Portos que pretende ampliar e modernizar a infraestrutura portuária brasileira. No total, vão ser cedidas à iniciativa privada 31 áreas, englobando o Porto de Santos e os portos do Pará Os investimentos são da ordem de 3 bilhões de reais. A consulta pública anunciada nesta sexta-feira pela ministra da Casa Civil, Glaze Hoffman, e pelo ministro-chefe da Secretaria Especial de Portos, Leônida Cristino, vai ficar disponível entre 12 de agosto e 6 de setembro. Assim, os interessados no ramo portuário vão conhecer as propostas de contrato de arrendamento e sugerir melhorias. O edital de licitação será publicado no dia 25 de outubro e o leilão está marcado para 25 de novembro. Os critérios de seleção das empresas são o de maior movimentação de cargas e o de menor tarifa. Tenho certeza que a contribuição do setor privado, dos operadores, mas principalmente do setor produtivo, que é o usuário do sistema portuário, vai ser muito importante para que a gente possa ter uma excelência no leilão desses terminais. Em 2012, o Porto de Santos movimentou 105 milhões de toneladas. Com a chegada da iniciativa privada, o governo espera um aumento de 27 milhões de toneladas de capacidade em até cinco anos. Já nos portos do Pará, a movimentação de cargas foi de mais de 22 milhões de toneladas e é esperado um acréscimo de cerca de 21 milhões de toneladas. O arrendamento de áreas de portos públicos faz parte do programa de investimento em logística, que prevê a integração de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O objetivo é melhorar o escoamento da produção e aumentar a competitividade do país. Nós queremos que os nossos portos sejam eficientes e os nossos produtos, produtos brasileiros, sejam mais competitivos no mercado internacional. Para isso, nós precisamos de portos, precisamos de rodovias, ferrovias e hidrovias. E o governo está trabalhando num investimento extraordinário, que nunca aconteceu no Brasil, 240 bilhões de reais. Por isso, eu acho que o Brasil, pela primeira vez, tem um planejamento importante, não apenas na área portuária, mas em toda a logística de transporte do nosso país. A consulta pública pode ser acessada a partir de segunda-feira, dia 12 de agosto, no site da Secretaria Especial de Portos. A consulta pública pode ser acessada a partir de segunda-feira, dia 12 de agosto,